Salve rapaziada, beleza? Bom dia! Mais um vídeo aí de LeidaCV300 Vou ali na serra, dar uma voltinha na serra, encontrar uns amigos ali Rapaziada, vou mandar um salve Pro Antônio Carlos, bom dia Antônio Carlos, beleza? Douglas Lourenço, ô Douglas, beleza Douglas, valeu a força aí Cleita Estúdio Beleza Cleiton Pro Luiz, Luiz Fernando, beleza Luiz? São pessoal que eu interajo aí nas páginas da CV300 Ô Francis, valeu Francis, valeu a confiança, beleza Francis? Francis, eu não sei se é assim que fala, Reu... Revolta Vando Almeida, ô Vando, beleza? Vando, bom dia O Vando ganhador do Tirafolga aí Foi o premiado Júnior Marques, beleza Júnior? Júnior do Rio de Janeiro Alexandre Luiz E o Leandro Galizé, beleza? Gente, um salve a todos aí, um ótimo dia pra vocês, um bom domingo Tá? Se eu esqueci de alguém aí, manda lá no... No Messenger, no Direct do Instagram Pra mim poder dar um salve no próximo vídeo aí, beleza? Vou lá encontrar com a rapaziada, abasteci, calibrei o pneu aqui Mandar um salve pro Clévio Clévio da... ECU Performance Todo mundo sabe aí que eu uso o ECU remapeado da ECU Performance O Clévio tá dando assistência pra rapaziada lá Beleza, Clévio? Bom dia aí Oi, rapaziada, beleza? Tamo aqui, encontrei a rapaziada aqui, ó Isso aqui é do Juninho Juninho Souza, é, ó Firebrage A minha época de pilotagem começou com ele Ele também pilotava uma CBzinha 300 branca Evoluiu pra caralho O cara, piloto fera, tá aí Linda a moto, linda, 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 parabéns Isso aqui é R3 do Gui Do Gui, tá aí Evoluiu pra caralho também, tá certo ele Isso aqui é o sonho de muita gente, né, mano? Como é que chama ele aí? Edson Isso aqui é do Edson Tô conhecendo ele agora aqui, ó Isso aqui é o sonho de muitos boizinhos aí Isso aqui é o Rornetão Tá aí Aquele é da puta e linda pra caralho mesmo Não adianta Bom, essa aqui vocês já conhecem Essa aqui é a mais bonita do grupo aqui Tá aí, ó Essa é a mais top Mas tá gravando? É, bom, essa aqui Essa aí é do dentinho, roda preta Essa é do dentinho Tá começando a carreira agora Puta que pariu o pneu que o cara colocou, mano Caralho, ele vai relar o cotovelo no chão hoje mesmo Tá, rapaziada Vamos brincar mais um pouquinho aí Já que a gente volta Beleza? Não sei se dá pra ver no retrovisor aqui, rapaziada Tem moto pra caraca aqui atrás, viu? E eu vou te falar Só motorzão Só motorzão Vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí